O senador José Agrippino, do Democratas e outras duas pessoas foram denunciados ao Supremo Tribunal Federal pela Procuradoria-Geral da República. Os crimes que teriam sido praticados seriam peculato e associação criminosa. Agrippino Maia teria nomeado um funcionário fantasma. Vitor Neves Vanderlei recebia pagamento do Senado e o repassava para Raimundo Alves Maia Jr., que era quem prestava serviços ao senador. Raimundo não poderia assumir função no Senado, pois era servidor da Assembleia Legislativa aqui do Rio Grande do Norte. De acordo com a PGR, esse esquema foi mantido por sete anos, desviando quase 600 mil reais da União. Consta nas investigações que o funcionário fantasma era, na verdade, gerente de uma farmácia aqui em Natal e que nunca esteve em Brasília, onde fica o gabinete do senador. A PGR pediu ressarcimento do valor com correção e juros, uma indenização por danos morais coletivos em valor equivalente ao dobro do desviado e a perda da função pública. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, também pediu ao STF que seja instaurado novo inquérito para apurar outras práticas criminosas atribuídas aos investigados. Nós entramos em contato com a assessoria do senador Agrippino Maia, que ficou de enviar uma nota até o fechamento dessa edição. Mas, até aqui, nós não obtivemos resposta. Obrigado. Obrigado. Obrigado.